Asconde ele vai no trampolim, assim, assim, asconde ele vai no trampolim, assim, assim, asconde ele vai no trampolim, assim, assim... Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo mais um vídeo, agora é só ver se tem mais um vídeo de pointplay, que lá é mais um vídeo de pointplay, que lá é mais um vídeo de pointplay, que aqui tá no modo snip, snip, aquela modo sniper, como assim mano? Ué, eu achei que o cara tava bugado, velho, o cara tava parado, mano. Já que a gente mandou uma base de madeirão, velho, tem um HS madeirão, vamos que vamos, que eu tô uma aquecendo aqui no game, faz tempo que eu não jogo PB, mano, faz mais de uma semana que eu não jogo, e vamos que vamos matar os caras aqui, modo snipera, tá, o jogo tá lagado, tá muito lagado, mano, que viagem é essa desse game, cara? Tá muito lagado, não sei se é só hoje, mas eu gravei um vídeo antes hoje, cara, pra mim tava lagado, tava travando, mas eu não sei se é só hoje, ó, tá travando todo mundo, velho, ó, travou tudo. Tomei DC, será? Tomei DC ou não? Vamos esperar. Tomei DC não, hein? Tomei DC, eu acho, hein? Ué, como assim, clã? Tão matando o lagadão mesmo, já voltamos, cara, já voltamos com o game bem, cara, voltamos com o game bem, bem delicioso mesmo, vamos ver se estabiliza o jogo aí. Pode ser que volte ao normal, hein? Vamos que vamos, clã, tamo aqui naquele modo sniper, deixa aquele seu like pra fortalecer, então, cara, ali embaixo eu não vi, vamos tentar voltar a aquecer aqui no game de sniper, clã, Eu vou tentar voltar, jogando bastante PB agora pra tentar voltar a skill das antigas, né, clã? Vamos que vamos, vamos que vamos. Tem alguém por aqui, já vamos avançando aqui. Vamos tentar fazer aqueles 50 kills, manuto, clã? Vamos tentar buscar aqueles 50 kills, mesmo sem estar aquecido. Ah, tá bastante tempo, ah, mano, tá trolando. Bastante tempo sem jogar, vamos tentar fazer aqueles 50 kills aí. E eu acho que a gente consegue, clã, mesmo... Ui, 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 na faca não, na faca não, vamos matar na faca não, cara. Projeto 2017, não use faca, galera. Vamos tentar fazer essa meta aí, ó, um pistol shot, já, mais um aqui. 2017, não use faca, galera, é o projeto de 2017 aí pra vocês. Não use faca em 2017, vamos que vamos. Ai, caralho, vamos que vamos, então estamos 13 barra 4 já. Vamos lá, vamos lá. Cara, a minha shaytech não tecou nenhuma vez ainda, cara. Tô achando muito delicioso isso, mano. Não tecou nenhuma vez. One shot, one kill já pra nós. Mais um aqui. Mais um ali, errou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, clã. Nossa meta é 50 kills, hein, clã? Se for 50 kills, eu nem quero. Como assim o tiro passa no... Mais um PC shot, é dois PC shot. Segundo PC shot do ano, hein, clã? Segundo PC shot do ano. Assistência segura. Ô, nossa, cuzão. Arranquei o helmet do cara, velho. Não, mano. Que mentira, velho. Nossa, cuzão, arranquei o helmet. Que bala foi essa, hein? Que bala louca foi essa, hein, clã? Tem cara aqui embaixo ou não? Toma 17. Oi, caralho, esse é mais um PC shot, velho. Só que a bala não saiu, clã. O zão, a bala não saiu, clã. Vamos lá. Nossa, que bala, hein? O cara tinha passado já o tiro com... Ah, tiro com curva, hein, clã. Vamos lá. 19 barra 7. Estamos morrendo muito, hein? Não podemos morrer muito, hein, clã. Vamos patiando e passando aqui. Da onde, Berg? Tá lagado o game, cara. Vou por aqui, hein? Vou por aqui agora, hein? O cara caiu ali, já faleceu. 70 e 20 aqui. Caralho, moleque, cuzão. Se eu soubesse, eu tinha entrado em 70 e 20 também, cuzão. Os caras tudo de 120, mano. Agora começou a só morrer, velho. Só vou morrer agora, hein? Os caras estão aqui embaixo, mano. Aonde, mano? Ô, time, ajuda aí, time. Os caras estão passando de todos os lados aí, sem tão matando ninguém, time. Cozão. Liguei um, finalmente. Ai, 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 ai. Vamos lá. 22, 11. Cara, eu tô errando muito tiro agora, velho. Comecei tão bem, velho. Matando pra caralho. E agora parece que deu uma doença na minha mão. Não sei lá o que aconteceu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Meu Deus do céu, velho. O que é isso, mano? O que é que tava tão bom, mano? Já ficou uma bosta. Ah, velho. Cocaína, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cara. Vamos aqui, vamos voltar ativo, vamos voltar ativo. Vamos lá, vamos lá. Vamos focar no game, focar no game. Foca no game. Olha o que a gente tá pegando a bala, velho. Pegando no pauzinho ali, mano. Aí, tem mais rolinho, ó. Passou pra lá. Pegamos também. Vamos lá, vamos voltar ativo, volta ativo, clã. 27. Será que a gente consegue fazer os 50 kills, mano? Quem confia, digita um nos comentários já. Peguei. Mais um piss shot. Terceiro piss shot do ano, hein, clã. Terceiro piss shot do ano, é nóis. Mano, três piss shots na mesma sala, clã. Vamos lá, começamos bem já. Opa, caí aqui sem querer. Ah, a cocaína de novo. Cara, a cocaína tá me perseguindo, cara. A cocaína tá me perseguindo, mano. Sai, cuzão. Ah, o cara lá em cima, lá, bando. Bora, timezinho, bora, time. Bora matar os caras, timezinho. O cara tá mais lagado que o Batman. Meu Deus, tomei o piss shot. O cara não toma tiro, mano. Ah, takei o pé do cara, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos voltar uns minutos. Dá tempo, hein, dá tempo. Eu acho que dá, hein. Vem não, cuzão. Vem não, cuzão. Querei. Ah, takei, mano. Começou a pecar agora. Grande Joshua. É nóis, bando. Ah, meu Deus. Começou a morrer mais que tudo, mano, agora. Ajuda, time. Ajuda, time. Surpreso, peguei um. Mas só não para não ir. 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 Meu Deus. Meu Deus, cara. O cara tá com um item de desviar das balas. Ai, takei. Puta que pariu, mano. Assistência. Vamos lá, vamos lá, time. Meu Deus, cara. Essa partida tá bacana, velho. Sabe por quê? Porque o meu time tá morrendo todo. Vamos matar, timezinho. O meu time tá muito recuado. Daí os caras ficam avançando, velho. A gente fica preso na base, tá ligado? Ah, takei, mano. Takei de novo. Ah, tá trolando, cara. Cadê, cadê, cadê? Ah, meu Deus. Vamos, time. Vamos, time. Só mais 10 kills. Mais 9 kills. A gente faz os 50 kills, hein? Takei de novo. No pé, mano. Olha quem tá pegando os tiros, velho. O suvaco do cara não mata. Ai, mataram a emoke. Ai, ai, ai. Erra. Piscite shot. Mais um. Ai, caralho, mano. Errei o piscite shot. Vamos, time. Vamos, time. Vai dar bom, clã. Vai dar bom ainda, clã. Vai dar bom, hein, clã. Vai dar bom, hein, clã. Ai, meu Deus. Vamos lá. Falta poucos kills, hein? Vai dar bom. Como é que a bala pega, velho? Aparece, cuzão? Cadê o cara? Morreu? Morreu. Muito lagado. Você, cuzão. Muito lagado, mano. Muita morte, mano. Os caras estão invadindo tudo aqui. Virou um desrespeito total, mano. Virou um desrespeito total. Ai, meu Deus. Ninja, cara. Passa ninja, mano. Tem um blood aqui em cima já. Tá foda, porra. Tem um blood ali em cima também. Tem que invadir aqui, hein. Acabou a bala. Nossa, que bala, cuzão. Caguei mesmo. Jump shot. É jump shot isso, mano. Ah, meu Deus. Vamos lá. Mais um kill. Mais um kill. A gente faz 50. Mais um kill. Mas eu morri demais, velho. Essa partida, mano. Você é louco, velho. Dá pra fazer uns 50. Será que você faz 60? Cabeixa. Mais um fish shot. Mais um kill. Mais um, mais um, mais um. Vamos que dá, vamos que dá, vamos que dá, mano. 60 aqui. 56, 56, hein. Quatro fish shots na partida, hein. Ah, meu Deus. Fake, matei o Josh. O bicho é o meio amendoito. Todo mundo tá me matando, velho. Morri 31 vezes, velho. Se você não tivesse me matado uma vez, né, cuzão. Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mano, e pior que essa aqui, essa é a minha primeira partida. Depois que eu vou ter jogado, velho. Depois de mais de uma semana, cara. Quase um mês sem jogar. Ah, meu Deus, cara. Tá todo mundo mirando em mim, velho. Salve, Josh. É nóis, e aí, King. Cocaína. É nóis, cuzão. Tamo junto. Meu Deus, cara. Ai, cuzão. Perdei uma partida, velho. Não deu, mano. Galera, então é isso. 56 barra 34. Espero ter curtido o vídeo. Rolou dois vídeos hoje. Confere lá o outro vídeo no canal. Tamo junto. Deixa aquele seu like pra fortalecer. Aquele seu like ajuda bastante. E motiva sempre pra estar trazendo vídeos pra vocês. Clã, nós tamo junto. Valeu, falou, um abraço. Fui, clã. Valeu.